Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos apresenta este caráter misterioso do crescimento do Reino de Deus dentro de nós, esse caráter discreto da ação de Deus dentro da nossa alma, isto é, esse progresso das realidades espirituais, que não é, no mais das vezes, que não é um progresso a olhos vistos, mas é uma realidade que vai discretamente acontecendo dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, ele diz aqui que o Reino dos Céus é como a semente de mostarda, que é lançada na terra, e aquela semente ali escondida, noite e dia, pouco a pouco, ela vai crescendo, o Reino dos Céus é como uma massa fermentada, o fermento é misturado na massa, geralmente a massa é coberta, pense aqui numa massa de pão, você fermenta, deixa ali, e se você ficar olhando para aquela massa, você não vai ver a massa crescendo, mesmo se você ficar olhando, você vai perceber assim, você deixou ali, saiu, quando você voltou, nossa já cresceu, mas se você ficar do lado dela, olhando, você não vai perceber, porque o crescimento é muito sutil, imperceptível aos nossos olhos, ora, meus santos, isso que é uma realidade física, que acontece com as coisas, que Deus compara ao crescimento do Reino dos Céus, é uma realidade presente também na nossa vida, tanto para o bem, como para o mal, ora, como é que um relacionamento ele se desgasta, ele se desgasta, com pequenas indelicadezas, com pequenas atitudes que ferem a pessoa, e pouco a pouco, quando você menos espera, parece que aquele relacionamento já não é como antigamente, porque aí sim, aí vem uma discussão, e bum, parece que tudo acabou, mas não é que tudo acabou com aquele acontecimento, mas foram aquelas atitudes, foi aquela história de indiferenças indelicadezas, que ocasionaram, aquela rachadura, naquele relacionamento, isso se aplica, isso se aplica aos matrimônios, isso se aplica, até mesmo no nosso relacionamento com Deus, quando nós vamos, pouco a pouco nos desleixando das coisas de Deus, como é que alguém perde a saúde, tirando fatos extraordinários pense num diabético, tirando o caso que seja genético, ele vai, é uma história de excessos Jesus, e que num certo dia, vem ali o laudo diabético, mas não apareceu de nada, não foi aquele grande pedaço de bolo, que ele comeu, que ela comeu, na festa passada, mas uma história de excessos, pois bem, da mesma maneira aqui então, Jesus diz, que o reino dos céus, é como uma massa levedada, uma massa fermentada, vai crescendo meus santos, para que essa realidade então aconteça no nosso coração, nós precisamos de três virtudes perseverança, confiança e paciência, isto é, a graça de Deus está acontecendo, se nós pudéssemos ver o quanto a sua frequência nas missas, você que vem frequentemente, duas, três vezes na semana todos os dias na semana, a graça de Deus está crescendo no seu coração, a amizade com Deus está crescendo na sua alma, você talvez olhe para a sua alma e diga, mas eu não vejo grandes diferenças eu não vejo uma grande diferença na minha espiritualidade, mas tem acontecido, mas é uma realidade lenta discreta, a gente quer que seja algo milagroso, que há um mês eu não ia à missa frequentemente, já faz um mês que eu vou à missa frequentemente, eu ainda não sou santo de sétima morada, não, não é assim, mas seja perseverante, perseverante na sua vida de oração, perseverante na prática das virtudes, perseverante na luta contra os vícios e os pecados, perseverante na frequência dos sacramentos e pouco a pouco o reino de Deus vai crescendo e o milagre vai acontecer, sim, porque é interessante, Jesus diz aqui que o reino dos céus é comparado a uma semente de mostarda que cresce e que se transforma numa árvore, nunca meus santos nunca uma semente de mostarda vai se transformar numa árvore a semente de mostarda naturalmente, ela se transforma num arbusto mas o que Jesus quer ensinar aqui, é que a graça fará aquilo que a natureza é incapaz de realizar se você for perseverante, nesses quatro pontos a respeito dos quais eu falei perseverante na oração, perseverante na prática das virtudes perseverante na luta contra os defeitos e os pecados e perseverante na frequência dos sacramentos aquilo que é impossível a natureza, a graça fará isto é, transformará o seu coração num coração semelhante ao dele capacitará você a poder viver o primeiro e principal mandamento amar a Deus acima de todas as coisas isso é impossível a nós isso é impossível que nós tenhamos um amor tão grande a Deus que por causa dele façamos todas as coisas e nos coloquemos em segundo, terceiro, quarto e quinto lugares se assim necessário for renunciar-se a si mesmo tomar a cruz e por amor a Jesus repetir isso todos os dias porque renunciar-se a si mesmo uma vez carregar a própria cruz uma vez é fácil renunciar-se a si mesmo várias vezes ao dia todos os dias da semana todas as semanas do mês todos os meses do ano e todos os anos da vida creem Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra é só a graça de Deus mas se nós perseverarmos na vida de oração na prática das virtudes na luta contra os pecados e os vícios e na frequência dos sacramentos a semente de mostarda se transformará numa árvore tão grande que fará sombra para os animais e os pássaros do céu farão suas casas em seus galhos aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus então meus santos perseverança perseverança foi o primeiro ponto e eu citei aqui os quatro pontos de perseverança mas tem um segundo ponto é a paciência que é a irmã gêmea da perseverança paciência se você não tem paciência você não perseverará então você tem que ter paciência esperar em Deus renovar a sua fé a cada dia e dizer Senhor o Senhor está cuidando de mim Senhor o Senhor tem cuidado da minha vida e você continua fazendo tudo isso que você tem praticado os quatro tipos de perseverança pacientemente perseverando na oração com paciência perseverando na luta contra o pecado com paciência perseverando na prática das virtudes com paciência e perseverando na frequência dos sacramentos com paciência Senhor eu creio que nada disso está sendo perdido porque o Senhor não se deixa vencer em generosidade eu creio Senhor que nada disso está sendo perdido por isso Senhor eu com paciência esperarei em Ti quando eu era criança minha mãe fazia um doce que eu nunca comi por aqui não é um elogio a ela não mas eu só comi quando ela fazia tem o mesmo nome eu vou dizer o nome vocês vão pensar que é o que algumas pessoas aqui dizem mas não é pavê e ela fazia esse doce geralmente no finalzinho da tarde e eu louco para comer aquele doce aquele sorvete que na verdade era um sorvete e colocava no congelador e eu abria o congelador e colocava o dedinho para ver se estava duro se estava congelado ela ficava aí eu dizia tá bom não está e não fique abrindo o congelador que vai demorar mais ainda e eu passava a noite perguntando sete horas tá bom não tá bom ainda só vai tá bom amanhã tá bom não tá bom e eu ia dormir pensando no pavê eu acordava desesperado e ela dizia não vai tomar café da manhã e vai pra escola não tem pavê eu ia pra escola pensando no pavê pelo amor de Deus eu tenho que chegar em casa o quanto antes pra comer o pavê aquele desespero aquela falta de paciência porque eu não via porque eu não via a hora de provar chegava em casa primeiro vai almoçar depois vai comer eu comia menos é claro pra deixar espaço na barriga pra comer aquele pavê quer dizer a falta de paciência tá bom tá duro tá congelado assim somos nós às vezes já tô santo já tô santa já progredi calma meu santo paciência persevere naquilo que lhe cabe e Deus não deixará faltar a graça necessária para você perseverar e a graça de que você precisa para se santificar o reino dos céus é como uma porção de fermento misturada em três porções de massa ela ficará totalmente levedada é comparado a uma semente de mostarda e que se transforma numa grande árvore se nós formos perseverantes Deus realizará aquilo que está muito além das nossas forças e é uma perseverança cheia de paciência e cheia de confiança Deus não deixará que esses pequenos atos de amor que por ele temos feito fiquem sem retribuição Deus não deixará que a uma hora ou uma hora e meia a menos dormida que você há muito tempo a ele tem oferecido fique sem recompensa que se você vem à missa mais cedo é porque você provavelmente acordou mais cedo e você provavelmente tem dormido um pouquinho menos há um bom tempo Deus não deixará de dar a recompensa porque ele não se deixa vencer em generosidade a palavra ouvida há tanto tempo não ficará sem fruto a eucaristia recebida tantas vezes na semana no mês no ano não ficará não deixará de realizar o seu milagre o seu milagre você não vê mas a graça de Deus está agindo aquelas quaresmas de São Miguel que você desde quem participa aqui no Cristo Rei que você desde que aqui as quaresmas começaram e você tem feito não ficará sem recompensa o advento que você faz inteiro de missa e a quaresma em preparação para a Páscoa que você faz inteiro de missa não ficará sem recompensa mas padre mas eu fiz o advento inteiro no ano passado e eu não alcancei a graça que eu havia pedido é talvez você não tenha alcançado a graça que você pedido mas eu digo a você meu santinho você não ficou sem receber muitas graças talvez você não viu mas nosso Senhor é generoso no livro do profeta Isaías no capítulo 51 no versículo décimo o profeta fala a respeito da palavra e nós podemos aplicar isto a graça de Deus ele diz assim tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra sem ter fecundado e feito germinar as plantas sem dar o grão e semear o pão para comer assim acontece a palavra que sai da minha boca ela não volta sem ter produzido seu efeito tal qual acontece a graça de Deus ela não deixará de realizar o seu efeito nas nossas almas por isso ânimo recobremos o ânimo ofereçamos tudo aquilo que a Deus temos oferecido com amor redobrado façamos tudo aquilo que temos feito as nossas penitências os nossos atos de caridade as nossas pequenas orações com um amor ainda maior sabendo que Deus é generoso é a generosidade é generoso o suficiente muito mais do que suficiente para não deixar sem recompensa aqueles pequenos atos que por amor realizamos talvez hoje não vejamos mas um dia meus santos com a graça de Deus no céu nós veremos quantas graças Deus nos concedeu por aquele texto que cotidianamente rezávamos por aquela missa que piedosamente participávamos por aquela penitência que nós unidos a Cristo praticávamos por todo ato de amor a Deus oferecido que Deus nos aumente a fé e nos conceda a graça da visão espiritual louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo